Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí do Bubit pra vocês. E hoje aqui galera nós vamos atacar aí a Coronel. A Coronel já fiz um ataque nela que foi de granadeiros, fiz uma limpeza ali. E o bacana galera, como vocês estão vendo aí, eu já estou aqui de fuzucas. Vamos ver se nós conseguimos aí finalizar a fase da Coronel com dois ataques. Vamos ver se a gente consegue. E o bacana aqui galera, que o ataque que eu fiz aqui na Coronel com os granadeiros, sem pó nenhum galera, fez uma limpeza danada. Olha aí ó, um ataque só. Médicos, perdi um médico ainda, que eu tinha que sair fugindo ali sabe, porque uma torre ficou ali disparando. Então como vocês estão vendo aí galera, soltei barragem aqui nesse lança-foguete, cabe aí destruindo ele. E aqui embaixo, soltei os granadeiros. E o bacana galera, como eu já falei pra vocês no último vídeo, os granadeiros eles vão limpando as minas, isso que é bacana. Então ali como vocês podem ver, tem muita mina boom que foi sendo eliminada conforme eles foram jogando as granadas. Essa é uma das vantagens dessa tropa, de você atacar com ela e ela não sofrer dano por causa de mina ou mina boom. Se sofrer galera, vai ser por descuido que você não conseguiu tirar aquela mina antes deles, antes deles chegarem naquele ponto. Aqui já comecei já segurando a tropa, como vocês estão vendo aí no choque ali a tropa, as armas de defesa. E focalizei aqui os granadeiros, pra eles destruírem rapidamente essas armas que estão aqui deste lado galera. Porque são armas que daria muito dano. Canhão, canhão boom, canhão da perdição. Como eu já falei nos outros vídeos aí pra vocês, já foquei o sinalizador ali no canhão da perdição. Joguei ali bomba pra tirar a rajada de choque rapidamente. Ali ainda ficou pra destruir o canhão boom. Joguei lá atrás praticamente, né? Olha aí, agora joguei mais um choque galera. Agora sim, agora é só finalizar. Joguei de novo ali o sinalizador pra facilitar aí eles focarem somente naquela arma. Joguei as criaturas desse lado aqui pra tirar o foco aí do canhão da perdição. Então vocês estão vendo ali que ele ficou sozinho lá com as criaturas. E aqui ficou aí destruindo. Não tinha mais energia aqui, o canhão boom aí ficou disparando. Mas ainda deu pra fazer aí esta limpeza. E aqui agora galera, eu puxei aqui a tropa. A intenção era ficar ali no meio até a gente conseguir eliminar mais alguma coisa aqui. Só que daí eu acabei puxando a tropa aqui pra cima pra eliminar esse canhão da perdição aqui galera. Olha aí ó. Então como vocês podem ver, já tá indo aí as granadas. Agora acabou as criaturas galera. Aí a única criatura que eu tinha, joguei de novo. E foi lá ó, foi disparando. Como você pode ver aí ó, o canhão da perdição ficou somente nelas. Agradeço aqui esse recurso que ficou aqui pra ajudar aí as criaturas. Aí acabou esse recurso que aconteceu. As criaturas foram pra cima ali e a granada destruiu né. Mas olha lá ó, então um tiro dele galera, tirou os três. Como vocês podem ver ali é dano de área mesmo, não tem outro jeito. E aqui eu tive que sair correndo aí galera. Olha aí ó, o canhão aí da perdição aí acabou tirando o meu médico. Ele não deu tempo de proteger. Mas olha a limpeza galera. A limpeza foi enorme, enorme. Então vou mostrar aqui agora pra vocês, olha só. Então olha aqui ó, olha a limpeza que foi feita com os grandeletes nível full, claro. E ainda, vou atacar agora de zucas pra ver o que que acontece. Se a gente consegue aí finalizar ou não. Então vamos nessa. Qualquer coisa a gente recua pra não perder muita zucas. Beleza? Então agora atacando aqui a coronel de full zucas. Aqui praticamente podemos tirar esse canhão da perdição, beleza. Agora sim galera, olha aí. Vamos soltar aqui as zucas. Vamos puxar elas pra cá. Que a intenção é eliminar aqui logo. E olha aqui. Então praticamente já joguei o choque ali porque tem um morteiro, tem metralhadoras, tem várias armas ali que iria atrapalhar. Tem um... Vamos jogar aqui mais um choque. Tem um raio laser que tá lá do outro lado lá galera. Que já já ele vai dar alcance. Então aí, eu já peguei, já paralisei ele lá. Agora vou pegar aqui a tropa e vou focar aqui somente. Opa! É o raio laser! O raio laser já conseguiu lá do outro lado também galera. Então vamos aí ó. Vamos jogar aqui as criaturas aqui embaixo. Vamos jogar aqui de novo. Né? Vamos, 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 vamos. Esse aqui tá forte galera. Esse aqui tá forte. Eles vão disparar lá de novo. Foge! Foge, 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 foge. Que não dá mais, não dá mais galera. Então aí. Praticamente aí foi limpeza ali galera. Não deu aqui pra finalizar. Tive que gastar energia e focar ali nas armas anteriores, né? Pra poder aí segurar um pouquinho. E agora aqui nós vamos recuperar a tropa, né? Então vamos lá, vamos recuperar essa tropa aqui. Vamos voltar aqui. Então vamos lá galera. Vamos terminar aqui a tropa. Né? Vamos lá. Começando aqui ó. Terminando a tropa agora. Vamos atacar a coronel e vamos finalizar aqui, hein? Meu pai amado! Vamos lá então galera. Olha aí. Então aqui galera. Soltando a tropa da mesma forma que nós fizemos. Né? Então vamos pegar aqui. Vamos soltar ela. Agora vamos puxar ela pra cá. E... Vamos paralisar lá, né galera? Vamos paralisar porque o negócio ali tá muito louco. Paralisamos lá de novo. E tá indo aí galera. Olha aí. E aqui tem que ir paralisando os raios lasers galera. Tá na metade já. Falta pouco. As torres estão ali detonando as zucas. Né? Mas eu acredito que agora dá galera. Olha aí ó. O escudo já foi. Simbora! E aí agora terminou galera. Terminou aí ó. Finalizado. Sobrou choque. Mais um choque. Dois choques. Sobrou dois choques. Finalizado aí. Fábrica de guerra galera. Então pra vocês verem aí que dá pra atacar desta forma aqui que eu mostrei pra vocês. Dez granadeiros por primeiro. Depois fuzuca. Ou vocês podem ir duas vezes de granadeiros. Fazer uma boa de uma limpeza. E o final do finalmente ali. Fuzuca. Beleza galera? Então ficamos por aqui. Um abraço a todos. E bum! Fuzuca. 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 Fuzuca.